Troca 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 Iranha louca de droga Do bailão louca de droga Trabo louca de droga Tá sentando no meu Iranha louca de droga Do bailão louca de droga Trabo louca de droga Tá sentando no meu Eu tenho um baiar do Sinado Travado já faz um mês Tô chapado Matem na nave tô desconvenado Eu tenho pai alucinado, travado Já faz um misto chapado Batei na nave, tô desconvenado Tô cantando por que nunca parou de lucrar Quanto, quanto tiver com teu pai e nunca vai parar Que essa tô rolé, que essa piranha só não ratacá Buk, 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 seu matrinho não para de virar Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Piranha louca de droga, do bailão louca de droga Travo louca de droga, tá sentando no meu Piranha louca de droga, do bailão louca de droga Travo louca de droga, tá sentando no meu Caralho, o bailão pegando fogo Apo, vapo, eu escolho Ataca, zega, putaria, agora é só no As galãs pouca nunca parou de lucrar Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tchau, tchau.